Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto, nós vamos analisar o estado de São Paulo desta sexta-feira, 28 de maio, em sua edição 46.609, onde, na página A9, portanto, no setor internacional, nós destacamos a seguinte notícia, a ONU, a Organização das Nações Unidas, investigará se houve crimes no conflito entre Israel e Hamas. Nós que cobrimos esse conflito desde o início, passo a passo, agora o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sempre atento às barbaridades que podem acontecer no Oriente Médio, sobretudo nos acampamentos palestinos e dos palestinos também, para com os israelenses, investigará e determinará se houve ou não crimes de guerra. A notícia nos chega pela Francis Press, pela Associated Press e pela Reuters. Conselho de Direitos Humanos busca provas para utilizar impossível processo judicial e na identificação de culpados. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou ontem uma investigação internacional sobre possíveis crimes ocorridos nos 11 dias de conflitos entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. A resolução também pede que uma comissão de especialistas estude as raízes das tensões, incluindo a discriminação e a repressão sistemática com base na identidade nacional, étnica, racial ou religiosa. Nós que vimos as possíveis origens deste conflito. Mas, evidentemente, já havia uma história antes, pelo menos um mês antes, da radicalização dos embates. Então, é realmente complicado determinar o momento exato, a causa exata, que veio a levar ao conflito numa área tão complexa. O texto foi aprovado com 24 votos a favor, 9 contra e 14 abstenções, incluindo a do Brasil. A investigação busca recolher provas e elementos que possam ser utilizados na abertura de um processo judicial e na identificação e julgamento de culpados. Segundo o texto da resolução, a impunidade antiga e sistemática minou todos os esforços para se chegar a uma solução justa e pacífica para a crise. O chanceler palestino, Riad al-Malik, participou da reunião remotamente e acusou Israel de ter estabelecido um regime de apartheid com base na opressão do povo palestino e de seu deslocamento forçado. A região é muito complicada. Havia, desde 1993, um acordo para que Israel cedesse tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, aos poucos, para que os palestinos pudessem instalar o seu país, mas, na prática, isso nunca ocorreu. Então, eles viveram, desde então, em pé de guerra. Ele também reivindicou o direito dos palestinos de resistirem à ocupação e diz que colonos israelenses deveriam estar na lista de terroristas. O embaixador de Israel na ONU, Meirá Velion Shahar, acusou Hamas de ter iniciado o conflito e garantiu que seu país fará o possível para reduzir as tensões. Esta é a primeira vez que o Conselho de Direitos Humanos institui uma comissão com mandato indefinido. Em outros casos, como o da Síria, ele é renovado todos os anos. O conflito entre Israel e Hamas começou no dia 10. Os bombardeios israelenses contra Gaza mataram 254 palestinos, incluindo 66 crianças. Parece que agora os números estão vindo à tona. Até então, falava-se em 270 mortos, sendo 12 israelenses e 258 palestinos. Agora a proporção é de 12 para 254. Hamas disparou mais de 4 mil foguetes e matou 12 pessoas em Israel. Veja o número também dos bombardeios. Estão cada vez mais claros. São 4 mil foguetes. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena e ex-presidente do país, Michelle Bachelet, criticou as mortes e a destruição causada pelos ataques israelenses que afetaram muitos civis, apesar das alegações de Israel de que muitos desses edifícios atingidos pelos bombardeios abrigavam grupos armados ou eram usados para fins militares. Não vimos evidências disso. Então parece que por hora nenhum massacre de proporções maiores intencionais foram provocados. É tipo genocídio e etnocídio. Porém, as investigações sempre são bem-vindas, principalmente se forem neutras e sobretudo naquela região. Se for verificado que o impacto sofrido por civis foi indiscriminado e desproporcional, este ataque pode constituir um crime de guerra, de se acrescentando que os foguetes do Hamas foram indiscriminados. 4 mil foguetes é muito, mas o sistema israelense, dono de ferro, conseguiu evitar que a maioria deles atingissem os seus alvos. A chancelaria de Israel afirmou que o país não coopera com a investigação que considera a comissão uma tentativa de encobrir os crimes cometidos pelo Hamas. E aí é claro que Israel sempre vai fazer jogo duro, dizendo que a Comissão Internacional dos Direitos Humanos está a favor dos palestinos e nunca compreende o lado judeu, o que também é uma forma válida, também é uma forma que tem que ser averiguada para saber realmente quem foi arbitrário ou não no caso dessa recente guerra. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal.